Mas aí, entendo uma coisa, persistência é a chave, eu tô com você, e a gente ainda vai vencer mano, confie em mim, confie em mim mano Eu sei que algum dia vão chegar aonde eu quero, me levanto quando carro e não me importo quando erro Ninguém nasce sabendo, eu tô aqui pra aprender, pois quanto mais você escuta, mais tem chances de crescer Eu sei que algum dia vão chegar aonde eu quero, me levanto quando carro e não me importo quando erro Ninguém nasce sabendo, eu tô aqui pra aprender, pois quanto mais você escuta, mais tem chances de crescer Já tive muita prece, sei que isso é um empecilho, quanto mais pressa cê tem, mais longo fica seu caminho Minha vida só deu certo quando agir pela razão, pois a pressa sempre vai ser inimiga da perfeição Eu faço o meu melhor e sei que o resto é consequência, trabalhar sempre confeja, faz parte da minha essência Não acredito em tom, em talento ou vocação, só acredito em suor, sacrifício e dedicação Pra mim não existe nada que eu não possa fazer, não me prendo a conceitos que me impedem de crescer Fugiu do comodismo e também da mediocridade, não me assusto com barreira, só jogo no level hard Muitos já duvidaram da minha capacidade, muitos subestimaram as minhas habilidades Mas eu segui em frente e mantive a fé em Deus, e quem antes me zoava hoje quer ser como eu Sidney Scasso nos beats, valeu irmão, tamo juntasso Eu sei que algum dia vão chegar aonde eu quero, me levanto quando carro e não me importo quando erro Ninguém nasce sabendo, eu tô aqui pra aprender, pois quanto mais você escuta, mais tem chances de crescer Eu sei que algum dia vão chegar aonde eu quero, me levanto quando carro e não me importo quando erro Ninguém nasce sabendo, eu tô aqui pra aprender, pois quanto mais você escuta, mais tem chances de crescer Eu sei que algum dia vai chegar aonde eu quero, me levanto quando erro Eu sei que algum dia vai chegar aonde eu quero, me levanto quando erro